Como no filme em Miami, eu fugi de vício, eu vivo a moonlight Inimigos não tiram meu sono, eu sempre me sinto blindado Os sonhos em mim, eu sei que eles vão querer me derrubar Porque isso aqui não dá pra comprar Muito mais de 200 cavalos nessa Lambo, baby Ligaram porque cansaram de flow tão basic Essa inveja nunca vai afetar meu som Tô correndo muito mais que homerun 24 milhas distante do que me atrasa, lady Nunca vou perder meu tempo com esse gangsta fake Todo mundo cru, vá sem vestido, não corre Muito tempo que eu não vejo a luz do sol Eu sou fúdios tentar isso, mas confesso que é tão bom Meu trabalho, eu não nasci com esse bom Eles semanam minha vida inteira numa story Querem viver do fruto do meu sonho Só que eles não querem correr tudo que eu corri esses anos Agora isso virou um vício, mas se a moda passa Eles ficam no chão Eu penso nisso toda vez que eu me levanto E eles sabem que não dá pra competir com o meu legal Faz isso desde quando não rende nenhum centavo Agora eu consigo ajudar quem me ajudou Mas ainda é muito pouco, quero tudo em dor Vendo todo mundo crescer Nós planejamos juntos, então isso não vai mudar Vendo a família enriquecer Depois de tanto sufoco que eu achei que não ia acabar Já vi tanto morrer Que eu achei que não ia ter força pra continuar Mas hoje eu superei Por isso que eu sei que eu tô aqui no corte Lugaram porque cansaram de flow tão basic Essa inveja nunca vai afetar meu som Tô correndo muito mais que homerun 24 milhas distante do que me atrasa, lady Não vou perder meu tempo com esse gangsta fake Todo mundo cruvaça e vestido não corre Muito tempo que eu não vejo a luz do sol Eu vi que o dinheiro consome demais As notas tiraram minha paz Achei que isso ia resolver toda minha vida Mas vi que complicaram mais Mais do que de vida agora são falsos Que me rodeiam querendo meus rastros Esperando o meu primeiro tropeço Pra poder me apedrejar, isso é um fato Uh, yeah Uh-uh Uh, yeah Ah, 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 ah